Eu tô falando aqui pra quem quer criar estratégia pra diminuir o estoque de produto parado, de tecido parado, tá? De repente, é um jeito ali trazer uma coleção, trazer uma coleção cápsula, uma edição limitada. A gente tem que começar a usar esses termos também na nossa comunicação. Por que a gente não pode? A gente, gente, o produto tá pronto, depois do produto tá pronto, a gente é vendedora. A gente não é mais a artesã que tá produzindo a peça, a gente é a vendedora que tá fazendo o nosso produto ir pro mercado. Se a gente não assumir isso, fica difícil, sabe? Porque assim, tem diferença de tirar pedido e fazer venda. Tirar pedido é quando a pessoa te procura e te diz o que quer, tu anota o que ela quer e produz o que ela quer. Isso é tirar um pedido. O cliente feio te pediu e tu tá tirando o pedido dele. Outra coisa é tu fazer a venda. E aí tu vem com uma comunicação persuasiva pra vender a tua ideia. E aí a pessoa compra a tua ideia e recebe teu produto. Então é isso que precisa desenvolver, é isso que precisa aprender a fazer. É isso que vai fazer a diferença no negócio. Muito mais do que só saber todas as funções de uma rede social. Gente, quando a gente sabe vender, a gente não precisa saber todas as funções de uma rede social. A gente consegue identificar ali duas, três ações que vão ter resultados efetivos, mas porque a gente sabe vender. Eu vou trazer muito forte isso, essa questão de venda raiz. Porque eu tô vendo o pessoal ir muito pro... Como se não tivesse existido vendas antes de existir Instagram. Como se... Cara, a gente tem que ficar criando conteúdo todo dia, não sei o que. Eu acho que tem que criar conteúdo todo dia. Pelo menos fazer uma postagem por dia tem que fazer. Mas parece que é assim, ó. Que é uma dependência que é exclusiva daquilo ali. Quando na verdade é o conhecimento por trás que te faz potencializar. Tu faz um post sabendo o que tem que dizer, sabendo conduzir, persuadir a pessoa pra aquilo que tu tá vendendo. E aquilo vai te dar muito mais resultado do que fazer dois, três, quatro posts por dia. É diferente... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É diferente eu vir aqui no Profissão Artesã e falar com colegas de profissão que tão buscando dicas pra fazer os seus negócios crescerem. É diferente essa comunicação que eu faço com vocês aqui, que eu venho todos os dias fazer live. Do que a comunicação que eu vou fazer lá na Cultivar com o cliente que tá procurando um produto pra comprar. É diferente, entendeu? São comunicações diferentes. E aí parece... Eu não vou ensinar, de repente, dar a dica pra vocês de fazer o que eu faço pra falar com vocês. É um público diferente, é um segmento completamente diferente. A gente tá falando aqui de ganhar dinheiro, de fazer um negócio acontecer. É diferente alguém que tá procurando uma peça pra comprar. Ela não tá... Sabe... O engajamento que ela vai ter contigo é diferente do que esse engajamento que a gente constrói aqui. Vocês me acompanham todos os dias porque vocês querem dicas, vocês querem conhecer a minha história, querem saber da minha experiência, querem saber o que eu fiz. Então isso vai gerando esse engajamento diário aqui. Um cliente que quer comprar um produto comigo vai ter um comportamento diferente. Então são comunicações diferentes, são objetivos diferentes. E a gente precisa entender disso, até pra desencalhar os nossos tecidos que estão parados. Então eu tenho que saber construir essa comunicação. Então...